Oi galera do Daqui Da Linha, eu sou Gabi Amarantes e vim aqui para dar umas dicas de maquiagem para o carnaval. Estou de cara limpa e vou ensinar vocês a fazer aquela maquiagem escândalo, bafo, para chegar e arrebentar essa rainha do baile. Vamos lá? Bom gente, para começar, um bom corretivo, você tem que saber já o tom da sua pele. Então eu vou passar um pouquinho aqui no meu nariz, aqui embaixo da área dos olhos. E vou espalhar para poder dar uma iluminada. O corretivo é bom dar uma batidinha para entrar bacana nos poros, para poder penetrar e deixar a maquiagem bem aveludada. Então eu gosto de dar uma espalhadinha assim com o dedo. Bom gente, agora vamos passar para a base, tá? Dar aquela espalhadinha aqui. E esse pincel aqui, ele é específico, ele tem as cedas mais finas, justamente para que a base possa penetrar também melhor nos poros, para a sua maquiagem ficar bem natural, para não ficar nada pesado. Então ó, você faz aqui movimentos giratórios, passa um pouquinho em cima dos lábios também, porque é bom para fixar o batom. Gente, outra dica importante é o pó iluminador. É bacana passar nessa área aqui embaixo dos olhos e passar bastante, que fica até um pouco acumulado aqui, que na hora que você for fazer a sombra, se cair algum excesso da sombra, ou se borrar o lápis, qualquer coisa, depois você só tira o excesso e fica tudo limpinho e não vai borrar a sua maquiagem, tá bom? Então, vamos lá! Gente, como é carnaval, vamos abusar bastante das cores. Não se preocupem, porque tem essa onda color block, então você aproveita que é carnaval e solta, bota tudo para fora e usa tudo aquilo que você sempre quis usar. Eu estou apostando nesse laranja, vou misturar meio com dourado, com preto. Se me der vontade, eu boto mais alguma cor. Esse pincel aqui é o pincel língua de gato, popularmente chamado, e ele é bom para espalhar nessa parte interior aqui da pálpebra. Pronto, agora eu vou misturar aqui esse carbom, que é o preto, com um pouquinho de marrom. Aqui, ó, você faz um movimento para dar uma puxada, para depois ter o seu acabamento aqui no final. Ó, tá vendo como está caindo aqui, ó, um pouquinho da sombra? É por isso que esse pó aqui, iluminador, é importante, porque depois que eu limpar, vai sair todo o excesso. Bom, gente, eu estou aqui com o pigmento solto, que é assim, um show de cor e brilho. Tem que ter muito cuidado, porque uma dose mínima já ilumina muito a maquiagem. Vou pegar esse aqui, que é um lilás, e vou colocar levemente nessa parte interior aqui do côncavo. Agora, vou clarear tudo, vou dar a iluminada em cima com esse pigmento que é meio dourado, mas é um, é meio que um dourado amarelado, assim, e vai dar uma luz bonita aqui em cima. Vou espalhar um pouquinho aqui, aqui do outro lado. Vou tirar aqui o excesso da área de baixo dos olhos. Ó, saiu toda, toda a sombrinha que tinha caído aqui, toda a sombra que escapou, ó, sai tudo. Agora vamos fazer a sobrancelha. Gente, aqui da sombra, dessa sombra marrom, eu vou fazer a definição da sobrancelha. É, eu não gosto de fazer com preto, porque senão eu fiz uma sobrancelha muito marcada. Com marrom eu gosto, porque fica mais natural. Você vai desenhando aqui a sobrancelha, não precisa passar aquele lápisão pra ficar aquela coisa marcada. Gente, muito rápido, ó. Lô, já deu aquela subida na sobrancelha? Fica com aquela cara de mulher poderosa, né? Gente, agora eu vou pegar o pó. Repara que esse pó tem um toque especial. Ele tem um glitterzinho, ele tem um pigmento meio dourado, Então vai dar aquele tom, assim, na pele, vai ficar o rosto todo iluminado, assim. Um toque pro carnaval, né, gente? Porque pro carnaval a gente pode, né? Então vamos lá. Pronto, gente. Agora vamos passar o blush. Ele vai dar também um efeito bronzeado e um efeito de brilho. Uma dica é você fazer um biquinho, assim, ó. Pra você conseguir definir aqui essa área da maçãzinha do rosto, pra poder espalhar. Pro tom da minha pele, esse blush aqui fica bom. Pra quem é mais branquinha, usa mais um rosadinho, quase indo pro laranja ou pro vermelho. De acordo com o tom da sua pele. Você tem que ficar bem ligada nisso, tá? Agora o delinhador, pra fazer o contorno dos olhos, pra dar o acabamento da maquiagem. Você passa o delinhador bem próximo dos cílios, que ele vai dar um acabamento pra sua maquiagem ficar bem feitinha. Agora eu vou pegar o lápis. Esse lápis é um lápis marrom, pra não ficar aquele olho muito marcado. Passa aqui na parte inferior dos olhos. Passa dentro. Passa com bastante cuidado. Vai dar um ar natural e vai dar a marcação perfeita pra sua maquiagem. E por fim, no acabamento do olho, como é carnaval, vamos usar, gente, um rímel roxo! Gente, agora pra terminar a nossa make incrível, vamos passar o batom. Escolhi esse tom aqui, que é meio que um café, meio, assim, fica no vermelho, com cobre com café. É um tom bem bonito. E é um tom natural, não é um batom cintilante, é um batom cremoso. Espalha com o pincel, assim, com bem cuidado. Se você quiser ficar com o bocão, faz que nem eu. Bota na última parte aqui do seu lábio, bem aqui na parte inferior, aqui bem fora. Agora, se você quiser ficar com a boca menor, você passa mais dentro. Pode deixar uma linha meio nude, que vai parecer que você tem um lábio menor, que você tem uma boca menor. Gente, soltei o cabelo. Estou aqui, poderosa pra arrasar no carnaval. Eu optei por uma maquiagem mais chique, mais sofisticada, assim, com as cores. Mas não tá com tanto glitter. Mas como é carnaval, você pode misturar as cores. Pode botar glitter aqui no meio, pode colocar glitter aqui nessa área dos olhos também, pra iluminar. Pode botar glitter em cima do batom também, que fica bacana. Eu já coloquei glitter na sobrancelha e ficou bem legal. Então aproveita, solta a sua criatividade. Solta essa mulher maravilhosa aqui dentro de você e arrasa. Chega pra avalar nesse carnaval, viu? Beijo grande e tchau, tchau.